Divaldo, existem casos comprovados pela espiritualidade de levar ao indivíduo a eliminação do vírus da AIDS pela terapia do amor? E nós incluímos aí também as cirurgias mediúnicas, tratamentos espirituais. E uma última questão, como é que você vê as campanhas direcionadas de combate à AIDS? Eu gostaria de dizer uma coisa. A AIDS é incurável. Tecnicamente, não nos iludamos. É incurável, até este momento. Se existem casos de cura, eles estão a exigir da ciência uma pesquisa muito cuidadosa. Ou não era a AIDS e foi um diagnóstico incorreto, ou não houve uma cura. Houve uma estabilidade do sistema imunológico. Porque o HIV passa por vários processos degenerativos. Quando a ciência consegue um antídoto, ele muda de constituição. Então nós temos o HIV1, o HIV2 e outros. Que ela é resultado de um desequilíbrio do psiquismo humano. Pelo mau uso do fenômeno sexual. Que o gerou através da promiscuidade. Isso é verdade. Porque o HIV é inoculado no macaco barriga verde da África, particularmente do Congo. E no organismo do macaco, ele é inofensivo. Quando passou para o organismo humano, cresce. Através de mulheres que tinham uma vida muito promíscua. E os macacos, como os saguis que se carregam nos ombros e outros, arranharam a pele. E transmitiram por via direta. Porque é somente por via sanguínea. Pelo orgasmo. Pela transfusão de sangue. E se inoculou do organismo. Ele foi para as células da medula. Ali então ficou em incubação. E começou a destruir o núcleo da célula. E quando o organismo entrou em um colapso qualquer, ele proliferou. E veio o surto. A epidemia que tomou conta do mundo a princípio. Em alguns grupos de risco. E hoje em todos os indivíduos. Ninguém tenha ilusões como andam por aí. Cirurgias mediúnicas curando AIDS, isto, aquilo. Saúde é uma coisa muito importante. E é necessário utilizarmos de muito bom senso. Não deixemos de recorrer à ciência médica. E ao lado da conquista médica, a grande contribuição das doutrinas modernas. Dessas doutrinas que nos trazem esta visão de vida. E que vão ajudar a nossa organização. Daí porque a pessoa passou a amar e ficou livre do HIV. Eu pessoalmente não acredito. Que estancou. Que ele voltou a um estado de incubação. É provável. Hoje a ciência já pode controlar e dar uma boa sobrevida. Através do coquetel de substâncias especializadas. E grandes conquistas estão sendo feitas no campo genético. Para tentar, através da engenharia genética. Para tentar, através da engenharia genética, erradicar da terra esse fantasma destruidor. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem mais de 40 milhões de infectados que já notificaram. É que vale dizer que devem existir mais de 100 milhões contaminados. Porque a pessoa contamina, mas não se manifesta a doença. Ele pode ficar incubado no organismo até 20 anos. E em um momento qualquer ele rompe. Então, segue-se com respeito pelo parceiro. Se quer mudar de parceiro, encerre este capítulo e comece outro. Antes, faça o teste. E peça ao seu parceiro também. Não confiar em ninguém. Sexo promíscuo é um grande risco. Infelizmente, lançaram uma campanha um pouco nobre. Porque, infelizmente, as campanhas que lançaram no Brasil sobre AIDS foram de um ridículo, de uma vulgaridade. Um dos ex-ministros andou arranjando pseudônimos para o aparelho genital masculino. De um ridículo que não tem procedência no intelectual. Isso se tornou uma coisa ridícula. A tarefa tem que ser de educação sexual. E não de dizer, faça sexo, faça como quiser, mas use camisinha. Isso é de uma vulgaridade. Que é um disparate moral. Exerça o sexo. Ninguém vive do sexo. Nem para o sexo. Utilizamos-nos da função sexual para a vida, como nós nos alimentamos. Alimentamos-nos com respeito. Utilizamos o sexo com respeito. Já que a ciência nos permite mecanismos preventivos que podem impedir da infecção, pelo menos a 90%, porque não é 100% garantido. Os poros do látex são muito maiores do que a dimensão do HIV. Portanto, como muitas vezes o indivíduo utilizando de um instrumento preventivo consegue fecundar, porque o espermatozoide atravessou os poros do látex, imagina-se, o vírus que é 0,02 milionésimos. Tem muito mais possibilidade de atravessar. Daí, dignidade no sexo. Eu me lembro que numa das viagens, na época de carnaval, nós passamos em uma cidade e tinha uma grande faixa. Faça o que lhe der na cabeça, mas use camisinha. Como é que nós podemos dizer isso aos jovens? Que educadores são esses? Eles são instrumentos da indústria das camisinhas? Eles estão a soldo de 10%. Porque teriam o que dizer, brinque a exaustão, mas respeite o sexo. Por que que para ir para o carnaval tem que ir já programado para a função sexual? Para a função não, para o deslate sexual. Afinal, o carnaval é uma prostituição? É um prostíbulo público? É uma festa? Em que nós vamos descarregar tensões? Nós vamos brincar? Vamos distrair? Por que que o carnaval se transformou nesse grande campo de corrupção moral? Por causa de alguns veículos da denominada mídia, que tem interesse em vender por causa do ibope. Então nós temos que educar o sexo, educar nossos filhos. Falar naturalmente. Nós falamos da postura à mesa. Não se senta assim à mesa, não é educado. No momento próprio, falar das funções sexuais, dos cuidados. Sempre os jovens perguntam, o que o senhor acha do sexo antes do casamento? Eu digo, eu não acho nada, pergunte a ele. O sexo sempre foi livre. A evolução monogâmica, diz Allan Kardec com muita propriedade, culminou por um estado de elevação, antropo, sócio, psicológico. O respeito pela pessoa que nós amamos. Já o disse. Pode haver nada melhor do que a viagem do sexo. A conversa, o toque, a onda de ternura. E depois, não é cada um virar para o outro lado para ir fumar cigarro. É aquele sentimento de gratidão, de envolvimento. Porque a máquina é tão bem feita, que ela dá um relaxamento total. É a gratidão do organismo pelo prazer da vida. Então, no que tange a AIDS, e eu leio na imprensa, mesmo na imprensa espírita, muita fantasia, muitos pseudocuradores, aqueles que estiverem infectados, continuem o seu tratamento, até o médico dar desalta, se for o caso. Há algumas raríssimas exceções, porque em alguns organismos se encontraram constituições genéticas reagentes à invasão do HIV. Em alguns pouquíssimos organismos. E o cientista estava estudando, por que desses indivíduos não, apesar de terem uma vida promíscua, e não se contaminaram? Qual é o agente genético para que eles possam fazer transplante de genes para darem resistência a nós outros e aos que estão infectados?